O tema de hoje é a primeira série das aulas que vou dar para testar Porquê as Episodologias do Sul? O primeiro tema tem sido este, enfim, o tema central do meu trabalho nos últimos anos. Primeiro, o que são as Episodologias do Sul? As Episodologias do Sul é um conjunto de procedimentos que visam reconhecer e validar o conhecimento produzido ou produzido por aqueles que têm sofrido sistematicamente as injustiças, a opressão, a dominação, a exclusão, causadas pelo capitalismo, pelo colonialismo e pelo patriarcado. É, portanto, um conhecimento a partir da perspectiva daqueles que têm estado oprimidos por estas três grandes fontes de opressão, que não são as únicas, mas que de todo modo são, talvez, as mais importantes. E, portanto, já estamos a ver que é um conhecimento nascido na luta, na luta contra, exatamente, esses mecanismos, sejam eles o capitalismo, o colonialismo e o patriarcado. E é fundamental para as Episodologias do Sul que estes três mecanismos fundamentais, ao lado de outros, atuam em conjunção, não atuam separadamente. E, portanto, uma luta anticolonial que não é anticapitalista faz pouco sentido, uma luta antipatriarcal que não é capitalista, anticapitalista e anticolonial também não faz muito sentido. Episodologias do Sul, o que é o Sul? O Sul não é um Sul geográfico, obviamente, é um Sul geopolítico. Isto é, é um Sul, aquele conjunto de países, de grupos sociais, de nações, que foram sujeitos exatamente àqueles sistemas de opressão, de exclusão, que são os que mencionei, o capitalismo, o colonialismo e o patriarcado. Portanto, é um Sul que existe no Norte Geográfico. É um Sul dentro do Norte Geográfico também. Esse Sul, não sendo geográfico, faz com que países como a Austrália sejam parte do Norte e países como o Haiti sejam parte do Sul geopolítico. Mas, como digo, não é tanto de países como de grupos sociais, de movimentos, de organizações, de populações, que estou a falar. Porquê? Porque mesmo no sentido geopolítico, o Sul tem duas caras. Tem a cara imperial e tem a cara anti-emperial. O Sul pode ser uma imitação, uma caricatura do Norte Global, e hoje é o, muitas vezes, indominentemente, é assim que o capitalismo global funciona, obviamente, mas pode ser anti-emperial. E quando é anti-emperial, é que é um agente das epistemologias do Sul. Ou seja, é o conjunto de movimentos, é o conjunto de ações coletivas, de populações, que lutam exatamente contra as formas de opressão que tenho designado, como acabei de designar. Portanto, é um Sul geopolítico, neste sentido, de que vos falo. Porquê as epistemologias do Sul? Há epistemologias do Sul, ou proponho-vos uma epistemologia do Sul, apenas porque há epistemologias do Norte. Se não houvesse epistemologias do Norte, não era preciso haver epistemologias do Sul. E, portanto, é preciso que fique muito claro para todos vós que quando eu proponho as epistemologias do Sul, é apenas para que elas desapareçam, logo que seja possível. Porque no momento em que não houver epistemologias do Norte, não faz sentido nenhum haver epistemologias do Sul. É, portanto, um esforço epistemológico, é um esforço sobre política de conhecimento, sobre a formação de conhecimento, que luta exatamente contra a dominação das epistemologias do Norte. E, portanto, quando estas não existirem, também não serão necessárias as epistemologias do Sul. Portanto, vamos ver, então, nessa altura, o que são as epistemologias do Norte. Porque, sem elas, não podemos, de alguma maneira, saber o que são estes objetivos de epistemologias do Sul que lhes propõem. Bem, fundamentalmente, é um paradigma que nasce no século XVII, que tem a sua grande apoteose no século XIX, e que depois se vai prolongar por todos os últimos cem anos, como um paradigma que assenta na ideia de que há apenas uma forma de conhecimento rigoroso, e que esse conhecimento se chama ciência, e esse conhecimento rigoroso é o único, válido, e, portanto, inclusivamente válido, em relação àqueles que, até à altura, disputavam a hegemonia do conhecimento, aqui nesta universidade, e noutras, que eram, fundamentalmente, a filosofia e a teologia. Portanto, a ciência vai-se afirmar, a partir do século XVII, como a grande forma de conhecimento rigoroso, que, ao contrário da teologia e da filosofia, assenta em premissas novas, e essas premissas novas são as seguintes. Em primeiro lugar, é um procedimento que afasta a experiência do mundo e a substitui pela experimentação do mundo, isto é, por formas de observação controlada, que são as formas metodológicas próprias da ciência moderna, e que, com base nelas, obviamente, vamos criar o tal conhecimento rigoroso. Esse conhecimento rigoroso exige, em segundo lugar, uma separação total entre o sujeito e o objeto. O sujeito do conhecimento é um ser humano, normalmente homem, nesta altura, as mulheres não estão ainda dentro do quadro, e os objetos, sejam eles pessoas, sejam eles outros seres vivos, ou outros objetos da natureza, são sempre objetos. Há uma separação total entre o sujeito e o objeto. Qual é o objetivo do conhecimento? O objetivo do conhecimento é obter a verdade. E o que é a verdade? A verdade é a representação do real. Ou seja, o cientista representa, através destes mecanismos, o que é, de facto, a realidade desses objetos. A verdade é uma representação do real. E, como tal, tem, obviamente, uma força muito especial. Em segundo lugar, em terceiro e quarto lugar, o rigor não é um rigor qualquer. É um rigor por via de determinação. Isto é, é um rigor pela observação de regularidades, que se vão afirmar na forma de leis. E, portanto, as leis da natureza, as leis da sociedade, as leis que determinam o movimento do processo científico. Portanto, estão a ver que é uma concepção de conhecimento extraordinariamente fabulosa, de alguma maneira, devemos ademater, exatamente com a pujança que ela vai ter, como uma forma nova, com uma potencialidade tão grande, que pode destaurar aquelas disciplinas que vinham de antes e que tinham toda a dignidade, e mais do que isso, tinham toda a força dentro das universidades, que eram a teologia e a filosofia. Portanto, é uma forma nova de conhecer. E essa forma nova vamos nós chamar a ciência moderna. É evidente que este conhecimento, que tem estas características, e muitos já as ouviram, portanto, eu não vou deter em detalhe nisto, o que é muito importante do ponto de vista desta ciência é a ideia de que este conhecimento é objetivo. Como há uma separação total entre sujeito e objeto, o conhecimento é objetivo, e sendo objetivo é neutro, ou seja, a equivalência entre objetividade e neutralidade é absolutamente dominante e absolutamente essencial a este paradigma. O que é que está a ir a lado com este modelo de hipostimologia? Parece que nada, parece que tudo o que eu acabei de dizer é quase intuitivo, é senso comum, era revolucionário, na altura em que surgiu, muitos, quase, uns alguns morreram, Jordano Bruno, outros, coitados, tiveram que se desdizer nos tribunais de aquisição, como foi que aconteceu com o Galileu, por defender estas ideias simples. Parece que tudo isto é certo, tudo isto é inequívoco, e não oferece nenhuma dúvida. A verdade é que não é bem assim. E porquê que não é bem assim? É porque esta hipostimologia tem junto a si uma política de conhecimento que vai ser ela própria, decisiva para a modernidade ocidental, precisamente a partir do século XVII. Ela não é apenas uma hipostimologia, é uma política de conhecimento. E essa política de conhecimento tem características que nós hoje podemos detectar muito claramente. A primeira, obviamente, é que esta concepção de conhecimento é uma concepção de conhecimento que não se interessa nem pelos princípios primeiros da vida, nem pelos fins últimos da vida. Ela quer transformar o real. É, portanto, um conhecimento ativo, de transformação ativa do mundo e, obviamente, a começar pela própria natureza. E essa transformação não ocorre fora das instituições e das relações sociais. Essa, a grande transformação da natureza, da sociedade, vai ocorrer exatamente nos parâmetros do capitalismo, do colonialismo e do patriarcado. Este último, obviamente, já existiu muito antes, colonialismo também já existiu muito antes, não é uma invenção dos europeus, mas o colonialismo moderno e o patriarcado moderno é a conjunção destes três fenómenos e o modo como eles se alimentam uns aos outros. Colonialismo, capitalismo e patriarcado. Portanto, há aqui um paradigma que tem uma transformação do mundo que vai sufragar, legitimar exatamente os modelos de dominação que eu acabei de citar. E no século XIX isso aumenta ainda mais no momento em que a ciência, sobretudo as ciências da natureza, se transformam em força produtiva. Em mil, por volta de 1830, quando se dá a primeira revolução industrial, é nesse momento que a ciência aposta, obviamente, o serviço do desenvolvimento capitalista e ela própria é uma força produtiva. E, portanto, também é que isto não está tudo errado de modo nenhum. Este modelo científico que eu disse que era fabuloso teve um efeito de libertação enorme. Imagina que ele é, no fundo, o grande instrumento de uma classe ascendente, de uma classe revolucionária, que foi ao seu tempo revolucionário, que foi a burguesia, que, tendo dominado a pouco e pouco o poder económico, acabou por ter também o poder político através das revoluções burguesas do século XIX. E, portanto, há aqui uma libertação de uma classe que se liberta pela ciência das teias da dominação cultural, económica e política que tinham sido, no fundo, impostas pela teologia e pela filosofia. Portanto, há um elemento revolucionário nesta ciência que não pode ser de maneira nenhuma descartada. Acontece é que quando esta potesia chega ao poder e quando ela se transforma efetivamente num motor do mundo através destas formas de dominação, então ela, que era uma força revolucionária, começa a poder ser uma força reacionária, uma força que se opõe a outras forças revolucionárias, uma força que se opõe a um progresso do mundo, a uma transformação do mundo que não seja pautada pelo capitalismo, pelo colonialismo e pelo patriarcado. E esta política de conhecimento é muito importante que a gente tenha em mente, na sua complexidade, para ver o que fazemos dela hoje e é importante ver que a primeira grande crítica que lhe surge é fundamentalmente não por ela ser uma má ciência, um mau conhecimento, não é isso que está em causa, é o arrogar-se ser o único conhecimento rigoroso. É esta ideia de que a ciência e esta forma de rigor é a única válida e não há nenhuma outra, seja a filosofia, a teologia ou o senso comum, é isso que faz dela problemática no princípio. E desde o início de toda a modernidade ocidental, ao contrário da caricatura que muitos fazem dela, ela foi extremamente complexa, foi extremamente contingente e em cada momento a ciência teve que se confrontar com outros paradigmas de conhecimento que ela foi efetivamente vencendo. mas esta política de conhecimento tem outra característica para a qual eu vos queria chamar a atenção. O que é o saber? O saber é fundamental. O conhecimento é, acima de tudo, conhecemos a nós próprios. Conhecemos a nossa sociedade, obviamente, e conhecemos a nós próprios. E experimentarmos o mundo como o nosso. A ciência vai ter esta característica exatamente porque é um pensamento e um conhecimento extremamente ativo e transformador, ela dá a quem o domina a ideia que se apropria do mundo, que o pode experimentar como o seu próprio e, portanto, que o pode dominar e o pode transformar porque ele é seu. Agora, vejam, e quem não tem a ciência? E quem não produz ciência? E quem está fora dos centros hegemónicos de produção de ciência? Certamente, vai ver que a ciência não lhe permite apropriar-se do mundo como o seu próprio. Ser guiar é muito difícil. pelo contrário, o que a ciência vai produzir é uma visão do mundo extremamente eurocêntrica, nordecêntrica, que, quando deslocada para outras regiões do mundo, faz com que essas regiões do mundo não se sintam em casa, dentro do mundo. Não sintam o mundo como o seu próprio. Sintem o mundo, sentem o mundo como, digamos assim, algo que lhes é imposto. E o colonialismo, obviamente, é a melhor expressão dessa forma de imposição. Portanto, é muito importante que, na raiz das nossas reflexões e das vossas reflexões, sobretudo, dos estudantes, vejam que o conhecimento, acima de tudo, é um meio de nos apropriarmos do mundo. E se nos apropriarmos de uma forma que nos permite transformá-lo, ele é emancipador. Se nos apropriarmos de um mundo que, no fundo, é nos dado, é nos imposto, e, portanto, não é nosso, é alienígena, e, portanto, também não o podemos transformar, ela pode ser um fator de opressão, pode ser um fator de dominação. E é esta, exatamente, a dialética da ciência moderna, aliada, sobretudo, pelos séculos anais, ao capitalismo e ao colonialismo. Portanto, é fundamental que nós tenhamos em mente esta política de conhecimento, que, aliás, como digo, não é uma política de conhecimento que vira apenas aqueles que, no sul global, que era o mundo colonial, quando este modelo foi desenvolvido, mais de quatro quintos da população do mundo estava sujeita ao colonialismo. Chega a China, que, obviamente, nunca foi verdadeiramente sujeita ao colonialismo, mas foi humilhada, sobretudo na Guerra do Ópio, e, portanto, era um mundo que não contava pelo desenvolvimento científico que, então, se criou. E, portanto, é de vermos que este conhecimento, que se universalizou desta forma, e já vamos ver como isto ocorre, é extremamente problemático pelo seu poder extraordinário para quem não está nos centros de poder de formação deste conhecimento, quem não está dentro dos modelos dos centros hegemónicos de produção de ciência moderna, à partida, fica fora da corrida, fica no lado errado da história, e é esta forma que nós vamos ter que investigar um pouco com mais cuidado. Portanto, sendo assim, nós temos que analisar como é que esta hipistemologia foi sendo criticada. e eu não vos vou, obviamente, fazer aqui uma reflexão global sobre isso, vou-vos dar um pouco como é que eu próprio evoluí na minha crítica à ciência moderna, para ver-vos um pouco como ela evoluiu, e quem sabe, hoje, vós podereis fazer quase um curto-circuito e aquilo que me levou 40 anos a fazer pode ser feito agora, se calhar, em meia dúzia de aulas, mas é assim na história, é sempre assim, é sempre assim que as coisas acontecem. E, portanto, vamos ver, a primeira fase da minha crítica acontece com o discurso sobre ciências, de 1987. É uma crítica que é uma crítica interna da ciência moderna. Nessa altura, fundamentalmente, não questiono ainda nem o capitalismo, nem o colonialismo, nem o patriarcado. É uma crítica interna ao modelo da ciência moderna, pelos limites que eu vejo que ela está a opor à capacitação das pessoas se apropriarem do mundo em geral e faço de uma maneira abstrata. É, portanto, uma crítica do positivismo. É uma crítica interna que, acima de tudo, visa legitimar a ciência. Só que é uma outra ciência. Uma ciência que o que me preocupa nesta altura é como é que nós criamos um conhecimento separado da realidade, porque é uma forma de conhecimento que se faz em laboratórios, faz-se em centros de investigação e não na prática corrente da vida. Porque a maior parte da esmagadora maioria das pessoas aciona o seu conhecimento na vida cotidiana, na maneira como tratam dos filhos, como cuidam dos amigos, como vivem a sua vida. O conhecimento não está separado das práticas sociais. Só o conhecimento científico é que se errogou esse privilégio de estar separado das práticas, das outras práticas sociais, sendo ela própria uma prática social. A prática social do conhecimento, obviamente. Portanto, este discurso, o discurso sobre ciências é a primeira crítica, é uma crítica interna ao positivismo, basicamente. E é, portanto, a ideia que, sendo interna, porquê? Porque não vou sequer buscar outros paradigmas culturais. Eu olho para a modernidade ocidental e vejo como ela é diversa. E vejo que o modelo dominante de ciência é apenas um entre outros. E pergunto-me porquê que ele ficou dominante. Porque ao longo de toda a modernidade e mesmo naquela altura existem outros paradigmas científicos dentro da ciência moderna. Isto é, a ciência moderna não é apenas uma maneira dominante que ficou caracterizada pelo positivismo que eu há bocado caracterizei. Há muitas outras formas de conceber a própria ciência moderna. E, portanto, no fundo, o que é que eu vou fazer? Questionar a relação ao sujeito-objeto, obviamente. Questionar a relação natureza-sociedade. Questionar o rigor pela determinação. Tentar substituir a cientificidade das leis pela probabilidade do conhecimento. E, sobretudo, o que me preocupa é de que a ciência se mantenha separada. Porque se ela se mantém separada pode ser apropriada por quem tem poder na sociedade. e quem tem poder na sociedade tendo este dispor ao seu dispor este modelo científico tão poderoso pode fazer tudo o que quer. E eu pergunto-me um modelo de reconhecimento que não se pergunta nunca pelos fins últimos éticas nem pelos princípios últimos ontológicos. O sentido da vida não faz parte da ciência. O sentido nosso da nossa vida não faz parte. Os objetivos finais da vida não fazem parte da ciência. A ciência tem a sua eficácia pela maneira como sabe reduzir os problemas relevantes aos problemas científicos. A ciência só responde cientificamente aos problemas que ela própria define como científicos. Portanto, todos os outros problemas que podem surgir de outras culturas ou de outras populações dentro da nossa cultura se não forem formulados cientificamente não têm uma resposta científica. E esta circularidade da ciência é aquela que não começa realmente a preocupar. E, portanto, neste momento a crítica é uma crítica interna. Porquê? Porque nesta altura e foi muito importante a epistemologia feminista porque a epistemologia feminista vai dar o primeiro grande contributo à pluralidade interna da ciência porque são cientistas feministas que mostram que se pode produzir ciência de outra maneira. Naturalmente, não vou entrar aqui na mecânica quântica nas ciências da complexidade porque isso está no livro está na introdução à ciência pós-moderna e em outros livros mas é só para vos dizer que daqui emerge uma outra concepção de verdade. A verdade como construção social. A verdade não é representação. A verdade é uma construção que por muito partilhada parece uma representação mas é apenas porque é partilhada e porque é partilhada essa partilha pode desaparecer e é por isso é que não há verdade. Há apenas busca de verdade. A ciência não é orientada pela verdade mas pela busca de verdade. Não vou ao extremo de um Foucault de falar dos discursos de verdade mas acendo inventivamente na mesma ideia construtivista da verdade. E portanto nós temos obviamente nesta altura conhecido muito importante também o paradigma do Thomas Kuhn das revoluções científicas e portanto isto vai ser sobretudo a ideia de que há um pluralismo interno dentro da ciência. Isso me ajuda de alguma maneira a ler retrospectivamente a história por assim dizer e começar a ver todas aquelas concepções de ciência que foram ficando para trás. Por exemplo os românticos tiveram uma ideia de natureza completamente diferente daquela de Descartes. A natureza para os românticos era um ser vivo. A natureza por exemplo para Goethe Goethe que é um grande poeta e um grande escritor alemão e que ao mesmo tempo tem uma teoria da natureza tem uma teoria das cores aliás que foi ridicularizado profundamente pela sua teoria das cores apesar de ela ter sido resgatada por Arthur Schopenhauer ainda no século XIX e depois causaram uma imensa polémica há outros conceitos de natureza que são concorrentes com este. Outros conceitos de rigor que são concorrentes com este. Outras ideias de que o conhecimento deve estar ao serviço da vida e da felicidade um conceito que é proscrito da ciência moderna e portanto houve sempre digamos assim formas excêntricas de ciência dentro da modernidade ocidental só que elas foram sempre marginalizadas suprimidas postas de lado por ventos ridicularizados ninguém imagina hoje como é que a Goethe foi ridicularizado na imprensa nos jornais científicos pela sua teoria da natureza e no mesmo tanto hoje no princípio do século XXI a gente vai buscar a teoria da natureza de Goethe e vê que ela tem uma série de virtualidades extraordinárias portanto veem como é que a construção naquela altura da verdade não permitia de maneira nenhuma que Goethe fosse parte do consenso e portanto ele foi ridicularizado mas isto mostra que a verdade ou a busca da verdade é realmente construtivista uma segunda fase do meu percurso contra as epistemologias do norte ocorre no momento em que eu faço a minha análise anticapitalista isto é o capitalismo passa a ser a forma dominante do meu pensamento e a luta anticapitalista como tal não está ainda dentro dela nem o colonialismo como uma força nem o patriarcado embora as epistemologias feministas tivessem sido muito influentes no meu trabalho e portanto vamos ter uma segunda fase é a fase do anticapitalismo e é aqui a que na crítica da razão indolente pela mão da Alice já ides ver como é que eu a partir da crítica contra o capitalismo eu construo uma epistemologia que também sendo interna já digamos dentro do paradigma cultural da ciência já é externa e então eu identifico o que são as duas formas de conhecimento fundamentais na modalidade ocidental o conhecimento de regulação e o conhecimento de emancipação eu não sei se posso escrever aqui eu na altura que estava sempre aos alunos dizer-vos agora por causa desta brincadeira do live stream não sei se posso fazer isto não interessa podia fazer aqui é fundamentalmente eu tenho que fazer isto mesmo levar esta coisa aqui a minha escola social é mágica portanto o conhecimento era uma coisa que não é porque eu sempre isto não tem interesse portanto o que eu vou dizer é que no conhecimento regulação quando eu vou dizer que a modalidade ocidental é realmente essa tensão dialética é de regulação social e emancipação social o conhecimento de regulação parte de um ponto de ignorância que se chama caos e um ponto de ordem um ponto de conhecimento que se chama ordem e o conhecimento e emancipação parte de um ponto de ignorância que se chama colonialismo veja o colonialismo aqui não é o político é o colonialismo hipistológico que surge primeiro hipistologicamente que é politicamente e procede obviamente para um conhecimento que se chama solidariedade e estas são as duas formas que eu identifico obviamente que a forma de conhecimento e emancipação é aquele que pode conduzir uma luta anticapitalista e o que eu digo é que quando a ciência moderna se transforma numa força produtiva o que vai acontecer é que o conhecimento de regulação vai começar a dominar o que isso significa basicamente significa isto é que aquilo que é considerado conhecimento no conhecimento de emancipação vai passar a ser considerada ignorância é caos a solidariedade é caos para o pensamento do conhecimento de regulação e aquilo que era uma forma de ignorância no conhecimento de emancipação transforma-se no conhecimento no conhecimento de regulação é uma forma de ordem o colonialismo passa a ser ordem a solidariedade é transformada num caos e é isto que realmente é bom entender significa fundamentalmente a crise desta dialética num momento em que a regulação e a emancipação deixam de ter forças iguais porque o capitalismo obviamente vai favorecer o conhecimento de regulação e não o conhecimento de emancipação esta é a segunda fase eu vou entrar muito pouco nela porque quero entrar na terceira fase para depois passarmos efetivamente a hipostomogia do sul a terceira fase é aquela que onde o capitalismo e o colonialismo junto com o patriarcado se juntam para criar as hipostomogias do sul é nessa fase que estou provavelmente será a última fase do meu pensamento hipostomológico nesta área nunca se sabe pode haver uma quarta fase mas estou de volta para já não tenho outra para apresentar e portanto quando a gente não tem outra fase esta é a final portanto o que é que ela caracteriza fundamentalmente é que aqui a crítica à ciência moderna já não é uma crítica interna de maneira nenhuma é uma crítica externa por duas vias por um lado porque é uma crítica que vem reivindicar a validade de outras formas de conhecimento é fundamental reconhecer que há diferentes formas de conhecimento para diferentes práticas sociais e que é extremamente negativo que a modernidade ocidental tenha dado à ciência um privilégio exclusivo do rigor não se põe em causa que a ciência seja um conhecimento rigoroso o que se põe em causa é que seja o único conhecimento rigoroso e é por isso que eu costumo dizer que se eu quero ir à lua preciso da ciência moderna mas se eu quero preservar a biodiversidade da Amazónia eu preciso do conhecimento de antígena portanto para diferentes objetivos eu preciso de diferentes tipos de conhecimento e é essa reivindicação da diversidade epistemológica do mundo que é muito importante portanto esta é a primeira linha de crítica externa à ciência a segunda é que a ciência de facto não cuida de princípios últimos ou de fins últimos da vida mas está encrustada na cultura ocidental e isto é muito importante que se veja ela tem pressupostos que são totalmente ocidentais por exemplo a separação sujeito ao objeto por exemplo a separação sociedade à natureza da forma que está parecendo universal ele é fundamentalmente ocidental e quando nós começamos a olhar para o mundo com uma outra perspectiva ela é extremamente provinciana como vou explicar ela é extremamente excepcional o mundo outro todas as outras culturas não partilham destas distinções só esta forma de conhecimento e portanto ao vermos as perspectivas culturais era mais fácil através desta dupla crítica externa da ciência mostrar a política de conhecimento científico agora não apenas como anticapitalista mas também anticolonial porque foi através do colonialismo que este conhecimento se transformou numa força de dominação e de opressão levando àquilo que eu chamei o epistemicídio a destruição do conhecimento dos outros que havia nas colórias nos povos que obviamente tinham conhecimento e que usavam de tempos imemoriais alguns até hoje obviamente que sobreviveram exatamente à dominação portanto esta dupla crítica externa é muito importante para nós podermos efetivamente entender esta terceira fase porque é que ela surge? ela surge fundamentalmente por várias razões a primeira é que eu acho que o problema epistemológico é também sempre um problema político e um problema ético e o que nós estamos a assistir no norte global e aqui o norte global são os centros que dominaram o capitalismo digamos assim a Europa e a América do Norte há um sentimento de exaustão teórica e de exaustão política a ideia que não há alternativas que o neoliberalismo hoje de alguma maneira caricaturiza é uma ideia que significa exaustão teórica não é por acaso que por exemplo as discussões sobre o socialismo hoje têm lugar na América Latina e na Índia não têm lugar na Europa por exemplo não faz sentido discutir o socialismo hoje ou seja a ideia de que há uma exaustão teórica uma diminuição das alternativas é fundamental para entender um segundo aspecto de incómodo porque a busca epistemológica vem sempre do mal-estar a gente só busca outra solução de epistemológica a partir de um certo mal-estar e o mal-estar para mim é a impossibilidade do radicalismo é o conformismo sufocante em que nos encontramos hoje que promove a apatia e obviamente recusa reprime a rebeldia as nossas instituições criam conformistas ainda por cima incompetentes e portanto a busca de uma rebeldia é impossibilidade do radicalismo e como eu costumo dizer essa história está agora no livro das investigações do sul em inglês que acaba de sair nos Estados Unidos que é a da morte de Spinoza em 1677 alguns já ouviram certamente essa história como é que é possível no dia em que Spinoza está a morrer em Europa está de prevenção por assim dizer porque realmente vai acontecer algo absolutamente crucial para a Europa Spinoza um judeu problemático de origem portuguesa como sabem que vivia numa pequena aldeia na Holanda e que teve realmente a ousadia de pôr em causa muitos princípios da religião oficial daquele tempo e que a sua radicalidade das suas ideias sobretudo uma ideia que se atribuía a ele de que o Deus é o mundo e portanto seria o panteísmo e com o panteísmo seria a melhor forma de blasfémia no século XVII este homem pobre que vivia na casa do carpinteiro e que morreu com silicone cheio de silicone nos pulmões porque o seu trabalho era fazer lentes prósas para os nossos óculos e portanto como não havia filtros naquela altura imagina a quantidade de silicone que aquele indivíduo foi absorvendo enquanto fazia lentes e portanto aos 42 anos morreu mas este homem o que é que ele tinha? tinha esta teoria pois bem naquele dia houve inclusivamente polícias polícias secretos que já havia nessa altura que se juntaram à porta do Spinoza para saber o quê? para saber se entrava um confessor porque eles queriam sempre dizer naquela altura a região oficial da Europa era de que os homens e as mulheres não contam é isso ou mesmo são homens os homens são naturalmente religiosos e portanto é racional reconhecer a Deus Spinoza a não reconhecer a existência de um Deus pessoal é blasfemo e na hora da morte há de se arrepender na hora da morte há de haver um momento de verdade ele reconhece que Deus existe e quando ele reconhecer que Deus existe chamou o confessor para naturalmente confessar os seus pecados e ser perdoado e puseram polícias à volta gente observando para ver se conseguiam ver entrar na sua casa o confessor não entrou morreu obviamente sem sem ter confessor vejam isto como é que é possível hoje já imaginam que há alguém à volta da casa de qualquer intelectual nem me estou a incluir a mim mas enfim nos dizemos se quiserem ponham lá o que se quiserem alguém é de polícia isto pode significar que estamos numa sociedade muito mais progressiva e muito mais democrática eu acho que estamos numa sociedade em que as nossas ideias se trivializaram nós estamos numa sociedade em que realmente os poderes já não têm medo das ideias porque não têm medo da força das ideias e portanto nós vivemos num período de impossibilidade de radicalismo e temos que radicalizar essa possibilidade isto é nós temos que partir da ideia de que é impossível ser radical no nosso tempo mas este reconhecimento é fundamental para realimentar-nos ao inconformismo perante uma sociedade que é cada vez mais injusta uma sociedade que está a destruir o planeta todos os relatórios todos dizem todos os dias dizem que a concentração da riqueza obscena que a diferença entre ricos e portos é cada vez maior e a ciência não tem nenhuma resposta para isto nem obviamente lhe interessa tratar deste assunto portanto significa que para reconstruir o inconformismo nós temos que buscar outras fontes estas não parecem que nos alimentem o radicalismo por outro lado ao contrário do que eu dizia aqui eu penso que chegámos ao século XXI e todo o modelo que eu tinha de alguma maneira proposto não funciona porque a ideia de toda a construção que eu fiz como outros é de que quando há uma crise de regulação vem uma nova onda de emancipação foi assim exatamente que a ideia de progresso se construiu uma crise de regulação no capitalismo pode dar origem ao socialismo uma crise de regulação dentro de uma forma de capitalismo pode dar origem a outra há movimentos de resistência que vão para a emancipação contra a regulação existente o que é que nós assistimos hoje? uma crise total de regulação toda a gente fala de que as sociedades estão a entrar numa forma pós-institucional eu próprio falo disso e no entanto não vem nenhuma força emancipatória parece que temos pela primeira vez uma dupla crise de regulação e de emancipação nem as instituições que nos regulam a regula eficazmente nem nós somos capazes de eficazmente propor uma seguida emancipatória para ela esta penso eu que é a condição do nosso tempo e que nos obriga portanto a uma reflexão que nos faça sair desta prisão porque o problema não é estarmos presos o problema é que se nos abrirem a gaiola nós não sabemos voar cada um de vós tem que pensar isso por isso e se calhar as instituições onde a gente funciona sejam senhores de investigação a universidades não nos ajudam a voar permitem-nos talvez voar mas muito baixinho e portanto eu penso que é deste clima que surge efetivamente o impulso para uma epistemologia do sul mas ainda por outra razão que eu tenho invocado em muitos textos que é exatamente o grande dilema dos nossos quadros de referência temporal do nosso tempo é o facto de nós vivermos hoje condicionados por uma dupla quadro temporal um duplo quadro temporal absolutamente contraditório o quadro temporal das nossas ações ora nos convoca à extrema urgência ora nos convoca a uma transformação civilizacional e nós não conseguimos ter um equilíbrio quando olhamos para a questão climática é evidente que não podemos esperar décadas para poder pôr cobre ao aquecimento global as ações unidas dizem que a partir de 2015 o aquecimento global é irreversível portanto há uma necessidade de agir já porque amanhã é tarde demais amanhã pode não haver futuro se nós não fizermos isto veja como Paris hoje está de volta de uma poluição que ninguém imaginaria que a cidade da luz estivesse tão ofuscada pela sua própria poluição portanto é este sinal de urgência mas ao mesmo tempo esta ideia sobretudo quando nós olhamos para os nossos padrões de consumo para a vida que levamos nós chegamos à conclusão de que se calhar para mudar tudo isto é preciso mudar a civilização e uma mudança civilizacional não se faz de um dia para o outro então nós vemos muitas vezes e eu penso que a paralisia muitas vezes o cinismo que se instaurou na nossa sociedade é o resultado das pessoas e dos grupos sociais estavam-lhe aprisionados entre estas duas temporalidades é urgente e ninguém faz nada é uma mudança civilizacional já não vou viver para ela virá depois e isto leva de alguma maneira à paralisia portanto eu penso que é fundamentalmente por estas razões que nós chegamos hoje aqui numa busca desesperada de alternativas porque é que elas começam a surgir na forma das hipistemologias do sul elas começam a surgir por várias razões as primeiras obviamente é que nós estamos vindo a assistir sobretudo nos últimos 20 anos à emergência do que se chama o sul mesmo na ordem capitalista mundial temos hoje os países emergentes e isso tem vindo a mostrar que realmente o eixo forte de desenvolvimento do capitalismo se está deslocado pelo sul eu tenho vindo a citar nos meus textos aquele relatório da CIA de 2012 que diz que é um relatório muito importante foi apresentado ao presidente Obama é do melhor centro de investigação da CIA o National Council a Intelligence Council que diz que efetivamente a partir de 2030 será a China que vai voltar a dominar o mundo exatamente depois de ter perdido esse domínio em 1500 vejam como é interessante depois da expansão europeia em que portugueses e espanhóis desempenharam tanto poder tanta força e tanto tanto protagonismo que agora 1500 e agora em 2030 provavelmente a China estará de novo sem protagonista o chamado norte global a Europa e os Estados Unidos da América que hoje controlam 56% do mercado do comércio mundial passarão nessa altura a controlar apenas 25% portanto isso significa que há qualquer coisa que está aqui a surgir mas como eu disse este sul global é capitalista e colonialista nenhuma novidade vai surgir daí porque esperar e ter esperanças no sul global sempre é uma caricatura de norte global é que o sul global não é só isso o sul global são também energias movimentos organizações iniciativas que se recusam hoje muito mais facilmente no sul do que no norte a não aceitar que não há alternativas eu venho da Índia depois de 3 semanas na Índia e é realmente vibrante a sociedade de iniciativas no plano político no plano social muita luta não é o liberalismo obviamente forte como nunca a tentar a deslocar populações como faz na América Latina como faz em Moçambique mas a iniciativa social para lutar contra essas formas de opressão portanto há um sul global anti-emperial de onde estão a surgir novas ideias novas energias e muito desse sul global não tem por referência a cultura ocidental tem outras referências culturais os próprios indígenas da América Latina têm outras culturas e têm outras cosmovisões que não são ocidentais os camponeses da África que lutam contra as grandes mineradoras têm outras referências culturais os camponeses e os dálitos da Índia têm outras referências culturais portanto quem está de alguma maneira a ter algum protagonismo nas lutas vem de referências que não são ocidentais será que não devemos dar atenção a elas será que estas formas de conhecimento que foram ridicularizadas suprimidas muitas delas efetivamente destruídas pelo capitalismo e pelo colonialismo mas que algumas delas sobreviveram e mostram hoje a sua vitalidade nestes contextos não devem ser tomadas em conta as epistemologias do sul visam exatamente tomar em conta estas formas de conhecimento e portanto é uma outra forma de olhar ao mundo como se fosse upside down viral ou contra viral ou do avesso e é por isso que o meu projeto se chama Alice Alice aquele projeto que estou neste momento realizado e que certamente muitos de vós conhecereis é Alice Alice no País das Maravilhas ainda há pouco tempo na África do Sul me perguntavam se Alice era acrónimo de quê eu disse não é acrónimo nenhum é Alice no País das Maravilhas é exatamente isso que nós estamos a tentar fazer ora bem estas emergências do sul não são novas ao contrário aliás é ridículo falar da China como um país embrejeto como uma cultura milenar como nós sabemos e para não falar de outros da própria Índia não é que é outra coisa é que nós sabemos desde há muito tempo que nestes outros continentes tinha havido conhecimento altamente rigoroso muito antes do conhecimento científico nós temos uma nós não demos foi atenção àquilo que se fez nos anos 50 por exemplo a grande coleção de Joseph Niedam sobre Science and Civilization in China Ciência e Civilização na China onde basicamente Joseph Niedam põe em causa que a ciência moderna ocidental não tem nenhuma originalidade já estava tudo descoberto pelos chineses e pelos indianos os textos de santo escrito têm praticamente a teoria aleocêntrica está lá portanto não houve uma originalidade como nós hoje pensamos que houve nem os portugueses descobriram a América de maneira nenhuma se não falasse a ocidental nós temos hoje mapas do século XI e XII que mapeiam a América Latina com todo o detalhe que lá andam homens não foram realmente outros povos foram os chineses que estiveram por lá mas que vieram sem a intenção de dominar e por isso se retiraram foi outro tipo de ocupação mas obviamente que estiveram por lá portanto nós hoje ao atribuirmos isto como atribuímos muitas outras coisas como atribuímos o nosso sucesso matemático quando sabemos que o zero é uma invenção da Índia e que no século XII e no século XIII era ainda muito problemática na Europa entender porque é que um zero que não vale nada posto à direita de outro número vale tanto era uma discussão que se discutia nos manuais e dois zeros vale obviamente dez vezes mais como é que é possível algo que não vale nada portanto é isto que começou a pensar-se que esta problematização da originalidade do pensamento ocidental obviamente tinha que se contasse só que naquela altura não havia este movimento de força do sul global político e económico que desse credibilidade a estes estudos eles hoje são muito mais credíveis para mostrar efetivamente que houve outras formas e há outras formas de conhecimento que devem ser postas na conversa do mundo portanto eu não estou de maneira nenhuma a criticar a ciência porque ela deixa-se descer eu sou um cientista social ocidental o que eu estou a dizer é que a ciência social ocidental tem que dialogar com outras ciências tem que dialogar com outros conhecimentos e tem que ter a força suficiente para saber os seus lúditos porque no fundo como eu digo no outro texto o nosso objetivo é sermos ignorantes esclarecidos a variedade do conhecimento do mundo é de tal ordem que nós só podemos aspirar é sermos ignorantes esclarecidos sabermos que não sabemos e temos a consciência dessa unidade e isto obviamente nos leva a toda esta reflexão começa a estender-se das ciências físico-naturais para as ciências sociais e portanto de alguma maneira as próprias ciências sociais têm que ser descolonizadas se eu estiverem a ensinar vejam vejam que isto é importante para ver-lhes o que é a gente apropriar-se do mundo os conceitos que a gente usa o conceito da África dos continentes a África é um conceito occidental em África não se autonomiou a África um grande filósofo com quem eu fiz uma conversa do mundo na semana passada há dez dias em Pretória Magovo Ramos escreve eu escrevo a África sobre o protesto porque é um nome ali adiciona quando a gente hoje fala tem África de língua inglesa África de língua portuguesa África de língua francesa isto é uma maneira de África se apropriar de si é referir a África a um domínio colonial de línguas eu estou e as línguas africanas onde estão estão a ver como é que os nossos conceitos atrás são tornam a incapacidade das pessoas se apropriarem do mundo agora aqueles que são aqui da América Latina entendem porque é que os povos indígenas da América Latina não falam da América mas falam sim de Abiyala que era o nome que davam ao continente antes obviamente dos colonizadores deviam terem posto o nome de América porque estão a ver que até nos nomes a capacidade de nomear é extraordinária para dominar obviamente estes movimentos e portanto como vêem se eu estiver aqui a assinar a introdução às ciências sociais que me ensinei durante décadas aqui nesta faculdade e disser que os grandes fundadores da sociologia são o Durkheim o Max Weber e o Marx está tudo bem estamos na Europa e estamos a falar de europeus europeus que estudaram a sociedade europeia no final do século XIX e fizeram a princípio do século XX fizeram muito bem nós entendemos exatamente isto agora se eu estiver a dar a introdução às ciências sociais em Marrocos no departamento de sociologia imaginem que eu estou só a referir a esta gente europeia e qualquer estudante marroquino pode perguntar então e os nossos? não houve ninguém da nossa área que tenha fundado a sociologia não há ninguém que saiba que tenha outro conhecimento é evidente que eu já tenho resposta e tenho estado exatamente nesses contextos para lhe dar resposta é que para mim hoje se eu voltasse a ensinar a introdução às ciências sociais um dos fundadores da sociologia das ciências sociais em geral é Ibn Khaldun que nasceu em 1330 em turno muito influenciado obviamente do intelectual islâmico um grande economista um grande historiador um grande sociólogo mas que nunca entrou no nosso canal e vejam porque é que tanta gente teve tanta dificuldade em definir o que era o Ibn Khaldun porque só foi descoberto o Ibn Khaldun depois das disciplinas talvez vocês não saibam que hoje se suspeita que a solidariedade orgânica e mecânica do Ibn Khaldun está em Ibn Khaldun porque o Ibn Khaldun foi traduzido no século XIX e sabe-se que o Ibn Khaldun leu vejam onde é que está a origem unidade dos nossos autores e portanto se aplica a eles aplica-se a mim é esta a humildade que a gente tem que ter estão vendo portanto é isso que nós temos que ver para vermos que efetivo e se eu estiver nas Filipinas eu menciono obviamente há outros fundadores nas Filipinas que não estão dentro do que é um das ciências sociais e se perguntam mas ele também sabemos se ele é economista o Ibn Khaldun se é sociólogo eu pergunto até o Aristóteles não foi um jurista não fez constituições não foi economista não escreveu exatamente o tratado de economia não é um político não fez um tratado de política porque é que a gente só o considera filósofo quer dizer ao Aristóteles não temos dúvida em lhe dar o estatuto de filósofo porque ele foi descoberto antes das disciplinas o Ibn Khaldun foi descoberto depois das disciplinas e obviamente a gente vê-se aflito para classificar o homem obviamente mas se lerem-se o pró-legómeno da história mundial da história universal um bocadinho veremos exatamente aquilo que vos estou a dizer como uma necessidade que nós temos também de descolonizar os nossos conhecimentos científicos portanto as ecostimologias do Sul e agora assento exatamente no que elas são efetivamente não apenas a crítica esta desfamiliarização com as ecostimologias do Norte vai ter dois procedimentos que são fundamentais nesta proposta que é exatamente que todas as formas de conhecimento são incompletas e não há sequer possibilidade de as completar não é juntando conhecimentos que a gente completa o conhecimento a gente juntando conhecimentos ficamos mais conscientes de que o incompleto é o nosso conhecimento só se sente muito conhecedor quem é ignorante ignorante não quem é ignorante esclarecido portanto em completo tudo é fundamental em segundo lugar as formas dominantes do conhecimento que nós tivemos na ciência moderna ocultaram outra realidade a realidade é muito mais ampla do que aquilo que existe de que nós concebemos como existir e com credibilidade e é por isso que estão os dois conceitos da sociologia das ausências e da sociologia das emergências são dois conceitos fundamentais para ampliar o presente para mostrarmos efetivamente que a realidade do mundo é muito mais ampla do que aquilo que o conhecimento dominante nos dá como existente e como possível por isso a sociologia das emergências portanto estão a ver estes dois conceitos são absolutamente fundamentais em segundo lugar visto da África ou visto na América Latina o universalismo europeu é uma forma de tribalismo já viram que a escola de Frankfurt falou do universalismo europeu é uma contradição porque se é universal não é europeu e se é europeu não é universal no entanto leiam o Adorno leiam o Horkheimer e está aí por todo lado europeu e universalismo europeias são universalismos nunca lhes passou pela ideia de que esta ideia era uma ideia eurocétrica que vista de fora provavelmente teria outra leitura porquê? porquê? o que é o universal? o universal é tudo aquilo que é válido independentemente do contexto isso é que é a definição do universal mas se tudo o que existe tem um contexto é preciso ter um contexto muito poderoso para recusar todos os outros contextos estão a ver? só a partir de um contexto super poderoso de um mega contexto é que eu posso dizer que algo é válido independentemente do contexto e esse mega contexto foi exatamente o capitalismo o colonialismo e o patriarcado e foi a partir daí que se criaram estas formas do universalismo que obviamente sendo europeias não podem ser universais isto não significa que busquemos outros universalismos o que temos que buscar é a diversidade da experiência do mundo eventualmente pode vir-se a criar outras formas do universalismo a partir de baixo concreto mas não vou especular porque como eu costumo dizer os sociólogos são bons é prever o passado e não prever o futuro quais são as outras ideias a terceira ideia que é fundamental já viram que a sociologia das ausências a sociologia das emergências vai nos permitir exatamente acionar a incompletura dos conhecimentos se os conhecimentos são incompletos não vamos ter completura o que nós vamos ter é a ecologia de saber terceiro conceito muito importante é a ecologia de saber então vamos dar dois exemplos de onde estão esta diversidade para irmos depois ao plano ético e ao plano ontológico o plano tem pistologia o conceito de natureza como eu vos disse este conceito de natureza a raiz da existência do Descartes é um conceito que domina totalmente a cultura ocidental e a ciência moderna mas é extremamente particular é extremamente excepcional se não olharmos a todas as outras culturas do mundo este conceito é um conceito minoritário em termos da população em termos de gente que aderra a ele mas obviamente é minoritário em termos do domínio social e político e económico porque se olharem para as cosmovisões ou para as filosofias andinas se olharem para as filosofias africanas para o hinduísmo e para o confucionismo a natureza é um ser vivente nós somos parte da natureza não estamos separados da natureza ao contrário que diz a escola de Frankfurt só quando a gente se separa da natureza é que adquire a humanidade por contrário essa humanidade é construída dentro da natureza porque a natureza é o ser vivente do qual nós dependemos portanto estão aqui outras concepções de natureza que estão exatamente presentes em todas as outras culturas de uma forma diferente em África num mundo nas culturas do suma causa na América Latina nas culturas hindus são diferentes mas todas elas têm a ideia de que a terra é mãe de que a natureza não é separável de nós portanto como é que um conceito de natureza tão particular se transformou em univerção porque por trás da ciência moderna estava o capitalismo e o colonialismo e o patriarcado não foi a força das ideias foi a ideia da força que fez com que esta concepção extremamente particular se universalizasse com as consequências ecológicas que hoje temos obviamente e que talvez por isso é que nos estão a levar a termos mais interesses hoje nestas outras concepções da natureza os ecologistas jovens que se juntaram connosco em Tiquipaya em Cochabamba na Bolívia 35 jovens todo o mundo não tem nenhum interesse na cultura andina ou nas culturas indígenas mas a ideia da terra mãe é a ideia de um ser vivo que não pode ser humilhado destruído sem nenhuma consequência para nós aqueles jovens ecologistas sentiam-se com muitas afinidades com essa concepção são urbanos não são rurais não vivem nos anos vivem nas cidades europeias ou norte-americanas mas esta concepção é evidente uma concepção que de alguma maneira lhes causava uma grande atração precisamente pelas consequências ecológicas a que eles são hoje muito mais sensíveis que as outras gerações segundo exemplo a racionalidade da cultura ocidental da cultura ocidental dominante vocês vejam sempre isso aliás tem na gramática do tempo aquele capítulo há um ocidente não ocidentalista isto é há todas as concepções excêntricas de modernidade dentro do ocidente eu nunca fiz uma caricatura da modernidade ocidental faltas concepções dominantes essa racionalidade é uma racionalidade que não tem emoções é racionalidade pura é racionalidade apodítica de Aristóteles nem sequer é fronésis o conhecimento prudente é outra coisa é um conhecimento demonstrativo também isto é uma particularidade enorme todas as outras culturas a razão não opera sem emoções a própria razão é uma emoção e ela é através das emoções que a razão se afirma e é através obviamente das emoções da razão que as emoções também se afirmam ou seja há uma relação entre racionalidade e emocionalidade entre sentimentos entre afetos lá está o Spinoza o Spinoza também dizia isto e também por isso obviamente que pagou caro portanto esta ideia de que a razão não se pode separar totalmente da emoção é agora certamente clara para vós quando vos disser que as hipotestimologias do sul apelam para um conhecimento nascido na luta é que ninguém vai à luta por razões apenas vocês já viram que alguém vai fazer uma luta seja uma luta ecológica uma luta contra a deslocação das populações uma luta contra a Copa do Mundo uma luta contra isto vai fazer apenas com razões se não tiver aqui uma dor no estômago quando vê ou a opressão não vai tem que haver uma paixão tem que haver uma emoção e portanto o conhecimento nascido na luta é um conhecimento emocional não pode deixar de ser é um conhecimento que é partilhado e é reforçado pelas emoções emoções razoáveis mas não faz essa separação total nada disto é irracional é uma concepção mais ampla de racionalidade e por isso essa racionalidade é uma racionalidade musical as epistemologias de sul apelam a uma racionalidade musical que além de mais dança a racionalidade das epistemologias de sul dança e como diz um provérbio africano ninguém ouve música sentada que é exatamente aquilo que os ocidentais muitas vezes fazem em qualquer encontro que eu estou da universidade popular dos movimentos sociais eu sei quem está do lado das epistemologias do norte e quem está do lado das epistemologias do sul estamos a discutir durante todo o dia quando começamos a dançar eu vejo exatamente claro que estamos aqueles muito progressistas e muito progressistas mas chegam em coisas são um bocadinho que têm medo de tocar os corpos não sabem dançar exatamente a dança são os corpos as razões com as emoções é também outra cultura do corpo e alma e portanto é outra forma de estarmos num mundo e essa dança é fundamental é uma irracionalidade mágica porque é que os africanos dançam melhor que os europeus não são outras formas de irracionalidade que estão aí e essas é que é preciso resgatar para a conversa do mundo porque dançam-se de maneira diferente a cultura hindu é uma cultura que dança é uma cultura que se afirma pela dança se vejam os filmes de Bollywood vocês pensam que são todos musicais não são musicais é a cultura clássica da música que está dentro desta cultura e destas formas de vida nós de alguma maneira transformamos essa musicalidade para o entretenimento capitalista e transformamos a ciência em uma coisa chata não pode ser portanto é isto que é o segundo ponto dessa racionalidade terceira ideia das empresas de morrer a ontologia triádica isso é muito importante isto que vos digo porque na cultura ocidental a ontologia é portanto todo o conhecimento sobre os seres sobre o que é que existe toda a nossa cultura toda a nossa ontologia é uma ontologia do vivo é uma ontologia do vivo dos seres vivos nós não temos uma ontologia não temos uma ideia no ocidente da existência dos não-vivos porque são mortos mas todas as outras culturas têm a ontologia do que nós chamamos os seres invisíveis os espíritos a espiritualidade antina isto é o que almoço sabe o que eu estou a dizer ou a espiritualidade africana não é a ideia da criação da crença de uma religião não é um deus pessoal é a ideia de uma transcendência neste mundo uma relação complexa entre o imanente e o transcendente e isso é que é a espiritualidade a cultura ocidental não é capaz disto não é capaz de entender a espiritualidade porque é expulso das relações precisamente porque a ciência não trata nem dos fins nem dos princípios trata só do meio que é a transformação do mundo pragmática e nada mais portanto há uma ontologia de seres invisíveis que a gente sabe que domina a vida de muita gente não é irracionalidade são os seus ancestros são os seus antepassados por exemplo que são fundamentais para entender a vida das pessoas e há também uma ontologia dos que ainda não nasceram todas as culturas que têm as culturas não ocidentais estão muito orientadas também para a cultura do que vem depois dos que ainda não nasceram portanto veja que é uma ontologia mais rica porque não olha apenas para os vivos para os seres invisíveis e para os que ainda não nasceram nós temos uma grande dificuldade por exemplo de dar direitos humanos às próximas gerações nós o nosso direito dos humanos é dos humanos vivos os mortos não têm direitos humanos até porque nós consideramos mortos e os espíritos não estão mortos estão vivos e as próximas gerações as futuras gerações também não têm direitos porque devido à nossa dissimitria de direitos e deveres quem não tem deveres não tem direito como as próximas gerações não têm deveres também não têm direitos portanto é uma ontologia mais pobre que além do mais como está bem declarado na Unifersão na Declaração Universal dos Direitos Humanos polariza o indivíduo e o Estado e praticamente não reconhece outras entidades ontológicas quem é que está primeiro? é o indivíduo ou a comunidade? só na cultura capitalista é que o indivíduo pode ser pensado sem uma comunidade nós devemos criar conceitos de sociedade civil depois de desmembrar a comunidade é quase impossível fazer uma ontologia onde o ser individual convive com o ser coletivo porque obviamente temos que afirmar a nossa individualidade pessoal a nossa liberdade mas sabemos que ela existe numa comunidade ela não é pensável sem uma entidade coletiva que a rodeia como pensar o coletivo e o individual é muito difícil fazer isto no conceito ocidental de cultura que permite que obviamente permeia todas as epistemologias do norte portanto aqui há uma outra ontologia para a qual eu também vos quero chamar a atenção em terceiro lugar viver no tempo ou viver o tempo eu penso que nós não vivemos o tempo nós vivemos no tempo na cultura ocidental e com o desenvolvimento do capitalismo nós começámos por viver no tempo e agora vivemos na falta de tempo outras culturas são capazes talvez não estou a romantizar as outras tem muitos montões de problemas não é isso que está em causa é chamar-vos a atenção para a diversidade epistemológica e ontológica do mundo a ideia de viver o tempo é uma ideia que dá um outro ritmo à vida uma outra relação com a vida e que certamente também cria outra relação com aquilo que nós erróneamente chamamos contemplação viver não é apenas transformar é também contemplar e aí Marx estava errado é evidente que a gente deve compreender e transformar o mundo mas também devemos saber completar contemplar não é apenas transformar contemplar e portanto a nossa incapacidade de contemplar é essa que está hoje no paroxismo da falta de concentração dos twitters e do facebook é exatamente o final de qualquer possibilidade de contemplação porque a contemplação exige concentração e a cultura que nós temos hoje é aquela totalmente adversa a qualquer concentração e é isto que permite o automatismo da ciência moderna o automatismo de tecnologia o automatismo do concebismo em que nós estamos hoje envolvidos portanto é muito importante tomar em conta estas estas ontologias diferentes porquê? porque elas isto aqui é que é o curioso obviamente é que toda esta ideia de um fluxo em que antes de pensar em totalidades pensamos em fluxos pensamos em que o ser evolui o ser não está fixo não está rígido nem disciplinas nem entidades indivíduos ou comunidades nem identidades não há identidades há identificações já o temos escrito há muito tempo mas a cultura ocidental tem muita dificuldade de entender os fluxos porque realmente é uma cultura muito classificatória e como tal rigidifica muito facilmente através de ter uma ontologia que parece ela totalmente fluida e não é tanto é rígida tal e qual como estamos numa cultura que promove a autonomia no mesmo processo em que destrói a capacidade de sermos autónomos é exatamente o mesmo lado da mesma questão agora o que é curioso é ver isto é que estas formas de epistologia do sul que vos proponho não são tão estranhas quanto podeis pensar elas existem nas formas excêntricas dominadas mas realizadas na própria modernidade ocidental este filósofo que em breve desver na conversa do mundo que tive com ele passámos o dia inteiro em Pretoria a conversar com uma obviamente com uma equipa de filmagem profissional a filmarmos todo o dia no Freedom Park da Pretoria e o que estávamos a discutir é exatamente a relação entre o Ubuntu que é uma uma ideia filosófica africana Panto segundo Ramos e o David Bohm que eu tenho utilizado em 1987 no discurso das ciências o conceito da Implicate Order a ordem implicada todas as culturas todas as culturas filosóficas que foram contra o positivismo dentro do Ocidente Fritz-Jof Capra David Bohm e tantos outros têm muitas ligações com todas estas outras formas culturais tal e qual como aqueles filósofos cêntricos da modernidade ocidental Nietzsche e Schopenhauer foram buscar as culturas hindus leiam o Schopenhauer a vontade da natureza onde é que ele vai buscar isto o hinduísmo estamos no princípio do século XIX portanto é muito importante ver que aqueles que se sentiram confortáveis quer do Ocidente foram ver o Oriente e hoje aqueles que querem valorizar as suas culturas africanas andinos ou hindus dialogam com a cultura ocidental mas não necessariamente com as tradições dominantes da cultura ocidental com outras que estão disponíveis e que nós de alguma maneira no Ocidente desperdiçamos daí sempre a minha luta contra o desperdício da experiência porque efetivamente há muita outra experiência riquíssima que ficou por fora precisamente porque não se adequava aos objetivos do capitalismo do colonialismo e do patriarcado nesse texto sobre o Ocidente veem como eu falo do Pascal do Montanha a adolescente Samuzata só para dar alguns exemplos e o exemplo que eu guardei do ser como fluido o ser estando vejam um grande filósofo argentino que estamos a ajudar a reinventar e a reconhecer hoje o Rodolfo Cux que foi praticamente ignorado na Argentina e agora começa a reconhecer-se e nós contribuímos de alguma maneira eu pessoalmente porque fui capaz de saber que o Rodolfo Cux não estava identificado com a ditadura militar argentina ao contrário do que se tinha dito o Rodolfo Cux tem esta ideia da filosofia ameríndia não há seres ao ser estando ser estando ou seja being becoming tem isso num ponto como é que é possível estas ideias onde é que elas estão no ocidente é Lucrécio lembra Lucrécio derraram a natura aí está toda a ideia do fluido não há totalidades há fluidez e tudo flui em movimento portanto eu penso que o mundo ficou muito separado porque realmente os objetivos do capitalismo e do colonialismo brigavam exatamente a isso e foi essa separação que por dominação não foi uma diferença igualitária foi uma diferença pura hierarquia claro que agora temos isto é a epistemologia ou as ontologias e finalizo com as metodologias de alguma maneira há alguma ideia que nós devíamos ter sobre isto e finalmente não será útil porque é política de conhecimento ou ética mas metodologias há coisas que são muito complexas e que nós estamos neste momento a trabalhar e que eu penso que enfim não sabemos muito bem qual vai o resultado é toda a questão das metodologias participativas como é que se operacionaliza a ecologia de saberes nós temos hoje uma equipe em Fortaleza forte que está exatamente a fazer a ecologia de saberes médicos como é que a gente no terreno operacionaliza um modo de fazer investigação que capta a riqueza do conhecimento médico não científico e a sua coexistência com o conhecimento médico científico como é que a gente faz uma ecologia de saberes jurídicos é do saberes jurídico popular dos camponeses ou dos indígenas ou das favelas urbanas com o conhecimento jurídico dos juristas e das faculdades de direito onde é que está a contradição onde é que está a complementaridade como é que a gente organiza metodologias participativas em que o outro não seja um objeto de conhecimento mas um sujeito de conhecimento na sociologia nós expropriamos conhecimento o que é uma entrevista se não uma expropriação consentida por certo mas é uma forma de expropriação porque não nos interessa o que aquela pessoa sente está com dor de dentes se tem um filho aflito se tem alguém a morrer nós só queremos a entrevista estruturada ou quando o mundo semi-estruturada nunca admitimos uma entrevista desestruturada estão aqui os meus colegas de metodologia davam-me logo uma cara se eu falasse mesmo na observação participante em que eu fiz o meu doutoramento e muita da minha pesquisa é ainda uma observação expropriadora é extrativista extrair o conhecimento dos outros transformá-lo em matéria-prima e depois fazemos o nosso conhecimento como é que a gente conhece com os outros em vez de conhecer sobre os outros em vez de extrair o conhecimento dos outros e ao extrair o conhecimento transformá-los em matéria-prima para nós próprios isto é um problema hoje que obviamente não faz sentido que ele seja só estudado pelos estudantes de sociologia de ponta de Stanford como está neste momento que já nem tem currículo trabalham em projetos de autoramento à vontade com a gente que as quiserem mas são só os melhores alunos que são capazes de fazer isto são autorizados a fazer isto o que é uma forma expropriadora da instituição obviamente que podem calcular o segundo problema que eu exponho é o papel da moralidade nós sabemos que vivemos num mundo de literatura pois nós numa perspectiva de hipotestimologias do sul temos que viver num mundo de oratura porque muitas das culturas literárias criações ficcionais poesia etc são orais na maior parte das culturas e portanto há toda hoje uma tradição que nós temos que captar ao lado da literatura os estudos literários têm que ser também de oratura se forem verdadeiramente descoloniais não podem ser apenas literatura e é por isso que nós estamos a recuperar o oral por exemplo no projeto do Alice porque é que há tantos vídeos vão ao projeto do Alice vêm as conversas do mundo vêm os vídeos vêm o Ask Boaventura que são aquelas perguntas que me fazem em várias línguas eu vou respondendo por vídeo é uma recuperação do oral que é muito mais anárquico mais caótico que se há menos cuidado mas mais íntimo que permite uma conversa em vez de uma expropriação em que eu também posso ser dispropriado mas se ela for mais igual a expropriação não tem obviamente nenhum dano o importante é que ela seja reciprocada e solidária e não outra outra ideia das metodologias que eu quero propor hoje e a primeira vez que estou a falar disto ao contrário podem passar a alguns é realmente novo estou aqui nesta parte das metodologias em que estou a trabalhar porque estou obcecado com isto devido ao projeto do Alice é a escuta profunda a ciência moderna nós todos fomos treinados para o ouvir mas não para escutar nós não sabemos escutar e sobretudo escutar profundamente escutar obviamente os outros escutar a natureza escutar seres invisíveis eventualmente aqueles que são capazes disso mas escutar escutar é tentar mostrar efetivamente a incompletura do conhecimento porque quando escuto estou de alguma maneira a reconhecer que há um outro conhecimento e um outro conhecimento que me pode ser benéfico também a mim não é ouvir é escutar escutar é entender é outra coisa ouvir é reduzir tudo o que eu ouço ao meu próprio paradigma escutar é despejar-me do meu paradigma e abrir-me a outros portanto a escuta profunda é algo que nós temos que incluir nas epistemologias do sul e obviamente que elas têm que ser aprefundadas e este é o quarto ponto nas instituições que instituições? as nossas atuais? eu penso que não eu penso que nós temos que inventar outras instituições que permitam isto permitam a coexistência pacífica entre diferentes modelos de conhecimento é só isso parece simples mas é muito difícil sou diretor de um centro de investigação de centros sociais trabalho nas universidades é muito difícil que as nossas instituições sejam polifónicas sejam capazes da coexistência pacífica entre diferentes modelos de conhecimento entre diferentes conhecimentos mas acho que isso é fundamental porque no futuro a alternativa a esta coexistência é a guerra e essa coexistência essa ecologia de saberes como vem de pressupostos culturais diferentes tem que ser construída ativamente através do quarto conceito fundamental das epistemologias sul a tradução intercultural sociologia das ausências sociologia das emergências ecologia de saberes tradução intercultural portanto esta política de conhecimento e é com isso que concluo mostra uma coisa que durante muito tempo não nos foi clara e que hoje é clara não é clara no ocidente no norte global é clara no sul global anti-imperial é que uma das dimensões fundamentais da injustiça é a injustiça cognitiva não pode haver justiça social global sem justiça cognitiva global isto é uma conversa no mundo entre diferentes formas de conhecimento não são todos válidos da mesma forma não são válidos para os mesmos objetivos mas temos é que discutir os objetivos que são válidos para nós e depois em face desses objetivos é que a gente pode discutir quais são os melhores conhecimentos é melhor ir à lua ou preservar a biodiversidade ou podemos fazer as duas coisas então vamos dar as nossas prioridades em função exatamente disso eu acho que é isto fundamental para nós criarmos uma ideia forte de justiça porque se vir-lhes bem muitos países hoje rival da África do Sul aqueles que estão no projeto como Brasil África do Sul passaram por períodos da ditadura ou da apartheid e vivem momentos de transição a gente fala-se muitas vezes de justiça transicional mas essa justiça transicional não é justiça histórica a justiça cognitiva e a justiça contra o próprio colonialismo vejam como é que se chamava a comissão de reconciliação e verdade na África do Sul reconciliação a comissão de verdade e de reconciliação vejam na América Latina verdade e reconciliação não está a justiça a justiça não foi incluída nas comissões é por isso que um policial que chega à comissão de reconciliação na África do Sul e que diz sim senhor fui eu que matei o seu filho e matei o seu primo e matei aquele e matei aquilo todo fui eu que os matei era o apartheid este homem automaticamente está assumido foi assim a comissão de reconciliação da verdade da África do Sul podem imaginar porque é que os negros africanos da África do Sul estão numa bomba relógica e a África do Sul pode ser amanhã uma bomba relógica porque não houve justiça porque ainda hoje 20 anos depois do apartheid atravessa a África do Sul e dá uma impressão que só vi apartheid e vi muito racismo branco contra negros portanto é esta ideia que nós temos uma ideia forte de justiça que tem que vir aqui e portanto qual será a lógica das epistemologias do Sul em termos de pensar o futuro próximo vejam que nós até pela regulação e emancipação a gente viveu sempre estas duas ideias o ocaso ou as auroras as auroras cantam-nos comunistas por exemplo ou o fim de século o pessimismo o fim de secular entre os ocasos e as auroras eu penso que nós não podemos pensar nem em termos de ocaso onde estamos hoje eu penso que hoje a crise da regulação simultânea com a crise da emancipação é uma crise fundamentalmente em que a gente vê mais o ocaso do que as auroras é muito difícil é por isso que os jovens se indignam hoje e que se revoltam nas ruas sabem o que não querem mas não sabem muito bem o que querem porque estamos nisso que eu costumo dizer um tempo se calhar demasiado prematuro para ser pré-revolucionário ou demasiado tardio para ser pós-revolucionário portanto é ainda nesta liminalidade em que a gente se encontra e esta liminaridade aliás é assim em português que se diz não-liminalidade ou liminaridade é algo que permite muita criatividade permite muita inovação porque é que ela não existe? porque nos faltam os impostos dos recursos eu penso que é nós não estamos a ser capazes de captar a criatividade a deste momento em que não há dogmas em que realmente os grandes dogmas do futuro desapareceram por agora e no entanto estamos paralisados se calhar antes já estamos com a Gaiola aberta mas é como se tivesse fechado continuamos a próxima semana a próxima a próxima a próxima a próxima a próxima Obrigado.